E a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente começou o primeiro levantamento do ano do Índice Breton, que mede ali o nível de infestação de larvas da dengue e o risco de uma epidemia. Mais de 3 mil imóveis serão vistoriados na cidade. O levantamento do Índice Breton serve para identificar os setores na cidade com potencial para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O objetivo dos agentes é visitar as casas sorteadas nos bairros e verificar se há focos criadouros e também orientar os moradores. Agora é época mesmo da chuva, então vai vir muita dengue. Porque tem muita gente que trabalha e não tem tempo de olhar, né? Então precisa pesquisar mesmo para ver o que acontece, né? Foram sorteados 3.760 imóveis em Presidente Prudente. Para chegar aos números pretendidos, é necessário deixar que os agentes devidamente identificados entrem nas casas. Nós estaremos adentrando nessas casas, serão pesquisados 40 itens e colhidos as amostras se houver larvas. Aí diante disso, essas informações serão condensadas para que a gente possa traçar o nosso plano de ação. Qual a área que o índice deu maior? Qual o tipo de recipientes? Só assim que nós vamos detalhar para que a gente possa ir combater essa infestação. Esse levantamento é realizado entre 3 e 4 vezes num ano, fundamental diante da preocupação do poder público com a circulação de uma avaliação do vírus da dengue, que pode agravar os casos na cidade. A grande preocupação é com a reintrodução do tipo 2, porque nós tivemos somente em 2010. Em outros estados, em outras cidades do estado de São Paulo está havendo a circulação. Então essa é a grande preocupação. Então se nós estamos sabendo disso, o que nós temos que fazer? Fazer a velha lição de casa, eliminando esses criadores que estão dentro da nossa casa. 2018 fechou com 35 casos de dengue. Esse ano ainda não há registros. E no último trabalho, o índice revelou que a cada 100 imóveis pesquisados, foram encontrados mais de 3 recipientes com larvas. Os dados serviram para acender o sinal de alerta e o reforço no cuidado. Manter os quintais limpos e sem água parada é a melhor arma contra o mosquito. Todo dia a gente limpa e a gente não tem animal, mas usa muita piscina. Então terminou de usar, a gente solta a água, lava com sabão, desinfetante, secou, a gente guarda. Melhor assim, porque a preocupação com a dengue é grande. Aí a gente morre de medo. Muito importante. A gente tem que acompanhar mesmo, né? Tem que estar sempre de olho. No Alim Rio Preto, os trabalhos começaram na semana passada, no dia 3, e o resultado deve sair até o fim do mês. Já em Arassatuba, os trabalhos também estão em andamento e o resultado vai ser divulgado em fevereiro. Então, vamos lá.